Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, enfim, tem um desafio bem 20k, mano, porque se chegar aos 20k, vai ter um desafio especial, então tem até videozinho, então dá uma conferida no canal. Mas enfim, dá o voto de confiança, são mais de 1.100 vídeos aí, todos os dias sai 3 vídeos e uma livezinha, então, ó, delícia. Enfim, sem mais enrolação, galera, hoje a gente veio falar deste produtinho aqui, ó, que é da ELG, mano, que é um dock station, dock station não, né, é um, como é que eu posso chamar? Um filtro de linha com tomadas, tomadinhas, e ele é muito bom, gente. Eu vou te dizer que eu comprei esse aqui, ó, a evolução do filtro de linhas da ELG, ela tem um cabo de 1,5 metros, e é exatamente isso, mano, mais segurança para seus aparelhos eletrônicos. Ou seja, ele é tipo um filtro de linha, só que é muito mais foda bagarai. Ou seja, ele tem duas portas USBs aqui, ó, duas portas USBs 2.4a, disjuntor resetável, bivolt automático e proteção para crianças, mano. É, mano, é muito bom, gente. Ele é tipo um extensor. Minha tomada vivia cheia de coisa e sem proteção nenhuma. Ou seja, se desse um tilt, eu ia perder computador, eu ia perder um monte de coisa. Aí eu falei, cara, não dá pra deixar isso. Então, é um investimento que, tecnicamente, né, se paga a longo prazo, mas não é uma coisa absurdamente cara. Sério, gente, ele é muito bom. Eu tava duvidando, mas exatamente, ele fica assim, mano. O meu já tá sendo usado praticamente todas as portas, meu Deus, todas as tomadas que vêm nele. Eu vou mostrar, antes que vocês querem, ah, mas cadê o negócio, Rafa? Galera, eu vou mostrar primeiramente aqui, ó, como é que eu instalei já. Inclusive, já tá aqui funcionando. Mas é provisório, provisório não, né? É provisório, porque como vocês receberam spoiler, né, tá vindo uma mesa nova, um setupzinho novo. E daí eu vou montar direitinho, e daí eu vou mostrar o setup com tudo o que tem nele, beleza? Enfim, primeiramente eu vou mostrar direitinho aqui, ó. Isso aqui foi o que eu comprei, mano. ELG, aqui no site deles, tá indisponível. Mas, mas, exatamente esse aqui que eu comprei, ó, gente. É exatamente esse, mano. Não tem aqui, mano, mas é só pra vocês terem o nome. Que é o adaptador múltiplo, 4 tomadas bivolt e 2 USBs com cabo de 1,5 metros. Power Cube Extended USB. E eu comprei cinza, né, gente? Mas aí vocês pesquisam, ó, exato, é esse aqui, mano. Olha como é que é. Tem a tomadinha ali, ele vem com uma base autoadesiva pra colar embaixo da mesa. O que é muito bom, na moral, muito bom mesmo. E ele é assim, ó, a tomadinha, duas tomadas USB. O que, mano, inclusive o meu celular tá sendo carregado nele agora. Ele é como se tivesse um, não precisa de carregador, tá ligado? É só conectar nele. E é isso, mano. Tem um videozinho aqui, ó. Vamos botar aqui pra vocês verem rapidão. Mas tem no YouTube, mano. Ô, gente, vamos botar aqui no YouTube e tirar a música aqui, ó. É exatamente esse, mano. Já que o meu eu abri antes, não, ó. Ele vem exatamente assim, gente. Não tem muito mistério, mano. Ele vem aqui, ó, nesse buraco aqui. E é isso, mano. Ó, ele vai tirar da caixa ali pra mostrar pra gente, ó. Veio os adesivos autocolantes, ó. E ele é assim, mano, ó. Ele já vem com a tomadinha. Tem uns que não precisa vir... Eu comprei já com cabo, né, gente? Mas, ó, não precisa vir. Já vem aqui, ó. Eu botei na parte da frente aqui, da minha mesa, embaixo, né? E, galera, cola muito bem estes dois adesivinhos que vem, mano. Eu tava duvidando, gente. Eu tava duvidando. O bagulho cola demais, demais. Ele tá explicando ali, ó. Ó, Power Cube, como vocês conectam e tudo mais. Galera, é muito bom, mano. Ele tá explicando do disjuntor, blá, blá, blá. Daí é uma especificação técnica. A gente quer saber ele, ó. É isso, gente. Exatamente isso. Só conecta ali embaixo e GG Easy. E o bom dele é que, tipo, aquelas fontes, tá ligado? Vai facilitar a tua vida, mano. Porque dá pra botar um em cada canto. Não atrapalha. Enfim. Antes de voltar a falar mais dele, eu só vou cortar aqui, mostrar pra vocês e depois eu volto. Beleza? Então, cortou. Bora lá. Pessoal, como eu falei pra vocês, né, do filtro de linha que estava instalado. Inclusive, eu estou gravando nesse momento. Mano, vamos só ver onde é que eu instalei. Olha só. Como eu falei, tá de forma provisória. Mas já tá ligando o meu PC. O meu PC aqui. Aqui é o meu monitor. E aqui é o bagulho do modem. E ainda tem um espaço atrás que eu ainda não preenchi. Só que tem um porém, mano. São exatamente quatro tomadas. Uma, duas, três, quatro, tá... Ou melhor, a quarta está em cima. Isso é meio ruim. Porque a gente, ao colar ela na mesa, a gente perde uma tomada. Então, fica bem claro, mano. Só vai conseguir usar três tomadas, mas tu ganha aqui dois SB. Então, é esse o lado ruim. Porque a tomada que gruda, o que eu achei meio ruim, ela tá ali em cima, mano. Ela tá ali em cima. Eu acredito que se eles fizessem a tomada com os dois SBs aqui, alguma forma, ficaria bem melhor. Mas olha só, mano. Gruda demais, mano. Gruda demais, ó. Ó, tá bem colado com o alto colante deles mesmo, mano. Olha ali, ó. Botei o bagulho colante. Dá pra te aparafusar também. Aqui o USB, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tá carregando o meu telefone. Galera, é muito bom, mano. Carrega. Não precisa de carregador. Tá cheio de carro aqui, porque eu ainda vou arrumar meu setup, né. Olha ali a placa de vídeo linda, maravilhosa. Mas enfim, gente. É só pra mostrar pra vocês aqui que realmente vale a pena. Mas vocês vão perder uma tomada. Então, fica bem claro isso, né. Então, cortou. Vamos voltar pras opiniões. Bom, pessoal. Voltei. Vocês puderam ver aí a partezinho, né, de embaixo da mesa. Como eu falei, é provisório. Porque quando chegar a mesa nova, o do setupzinho, eu vou arrumar os cabos. Vou fazer um cab manager, né. Vou fazer os cabos bonitinhos. Vou botar aqueles bagulhinhos pros cabos ficarem bonitinhos na mesa, não ficarem tirados. E, inclusive, vou ter que mudar algumas tomadas e vai... Enfim. Vai depender como é que vai ser a mesa, né. Só pra você entender e não falar. Nossa, Rafael. Que monte de cabos embaixo da sua mesa, mano. Calma que vai melhorar isso aí. Enfim. Galera, eu tenho que dizer que eu tô usando desde hoje. Primeiramente, carregamento rápido. Se tu gosta de carregar o telefone... Mano, pra mim ficou muito mais fácil, mano. Eu só faço aqui, ó. Antes, não. Tinha que pegar o negocinho. Botar aqui. Tentar deixar espaço na tomada. Mano, eu só conecto ali. Ganhei dois USBs. Perfeito. Já matei uma tomada. Não preciso mais. Outra coisa. São quatro tomadas. Olha, aqui diz, ó. Duas portas USBs. E são quatro tomadas livres de bloqueio. Só que tem um porém. Eles não explicam aqui. Se tu vai botar embaixo da mesa igual, eu coloquei. Tu já perde uma tomada. Ou seja, são três tomadas e duas portas USBs. Isso eles não falam. E eu achei meio zoado. Porque daí eu botei e falei... Ah, e agora como é que eu vou prender, né. Como é que a gente vai prender, mano. Mas, enfim, mano. Acontece, né. A gente fica só com três tomadas daí. Porque o outro lado é o cabo, né. Que conecta na tomada. E é isso, mano. Não tem muita coisa pra dizer. Eu vou mostrar aqui outros modelos pra vocês, ó. Eu comprei na Calunga. Paguei este preço que tá aparecendo aqui, ó. Vocês tão vendo ali. Calunga. Tá até roxinho. Mas tem outros lugares mais baratos. Mas daí vai o frete, né, mano. Às vezes é mais barato. Mas o frete vai dar a mesma coisa. Eu comprei na loja física. Não comprei no site. Eu comprei hoje. Eu fui lá na Calunga. No shopping de Canoas. Aqui em Porto Alegre. Em Canoas. Shopping de Canoas. Aqui no Rio Grande do Sul. E comprei. E paguei exatamente 169, mano. Não foi nem mais nem menos. É o preço que tá no site mesmo. Mas aí tem outros modelos, ó. Tipo, ah, Rafa. Mas eu não quero conectar na tomada. Eu não quero... Ou melhor. Eu não quero porta USB. Então não tem problema. Tu vai pegar esse aqui com 5 tomadas, ó. Por exemplo. Daí tu vai pegar uma tomada. Lembrando. Porque ele vai vir com o mesmo adaptadorzinho. Esse mesmo adaptador ali, ó. Que vocês tão vendo. Então vocês vão ficar com 4 tomadas. Mas não vai ter USB. Mano, pensando melhor. Eu não sei porque que eu não peguei desse, né. Mas enfim. Eu teria uma tomada extra. Então eu não precisaria... Mas sei lá, mano. Sei lá. Eu preferi esse aqui. Que tem USB. Eu achei muito mais da hora do que ficar pegando o conector. Conectar ali. Já liga o USB direto, mano. Dá a mesma coisa. Enfim. Então só pra vocês saberem que tem outros tipos, ó. Controle. Bivolt controle. Esse aqui é bem mais caro. Óbvio, gente. É uma agulha assim. Tu quer investir. Tem só o tipo adaptador de tomada também. Que é mais barato, gente. Vocês só conectam na tomada, ó. Tipo uma... Como é que eu posso chamar? Não é extensão. Tipo aqueles Tzinhos, sabe ligado? Só que é bem mais seguro. Porque ele tem disjuntor embutido. E é bivolt automático e não vai queimar tuas coisas. É bem melhor do que aqueles trecos que tu enche de coisa. Que se queimar, queimar tudo. Então... Essa é a minha dica. É um investimento. Se tu tem um PC bom e caro. Cara, vale a pena comprar esse quadradinho aqui, ó. Que ele vai salvar os teus equipamentos. Vai por mim, galera. Vai por mim, mano. Tu não vai querer queimar os equipamentos. Que é caro, bagarai. Enfim, gente. Esse foi um unboxing. Barra. Eu falando um pouco sobre esse produto. Eu conheci há pouco tempo, mano. E eu... Tipo me interessei. E eu vi na Calunga. Porque eu ia comprar um filtro de linha normal. E é até mais barato, tá, gente? Mas eu preferi esse aqui. Que me chamou muita atenção. E tem um monte de coisa aqui, ó. Proteção para crianças. Shield lock. Dá pra fazer um... Um bagulhinho... Legal, mano. Então era isso. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Valeu, valeu. E foi.